O meu marido vai tomar soja. Ele sempre tem uma coisa que me gostas. Eu fico aqui a tomar conta da menina. Está bom. Olha, ele já esta hora pensa que eu que refugi. Está claro. Porque eu estou maravilhada com isto que aqui está. Eu gostaria dos meus trabalhos. Adorei. 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 Está impecável. Está de 5 estrelas. Sim, sim. Obrigado. E estes trabalhos que estão aqui... Estes trabalhos. Aquela... Eu estou maravilhada com isto aqui. Aquela escultura do Petri. Aquela...